O recém-lançado Moto G85 5G já está aqui comigo. O modelo mais avançado da família Moto G vendido atualmente traz uma tela maior nessa geração, um display OLED de 6,67 polegadas com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz. Temos também 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, bateria de 5.000 mAh, Android 14 já com aparelho, e ele traz o chipset Snapdragon 6S Gen3. São duas câmeras traseiras com sessão principal de 50 megapixels e câmera frontal de 32 megapixels. Nesse vídeo aqui nós teremos um unboxing super raiz, vão conhecer a caixa e também o conteúdo junto com vocês, só que antes quero pedir para você clicar aqui no botão do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas e para ajudar o canal Big Geeks a continuar crescendo. E você que é da no inscrito aproveite também para se inscrever, ative o sininho para ser notificado de todos os novos vídeos e torna-se Big Geek você também. Bom galera, então o Moto G85 está aqui nessa caixa, lacradinha ainda, então vamos usar o estilete aqui para a gente poder abrir. Talvez, provavelmente, vocês tenham reparado que minha voz está um pouquinho estranha. Isso porque eu acabei de voltar de Paris, olha que chique, né? Acabei de voltar de uma viagem de Paris e também fui na Disney, na Euro Disney e, como vocês já devem deduzir, eu gritei bastante lá nos brinquedos, que graça tem andar nos brinquedos se você não puder gritar também, né? Não puder vibrar. Pois o resultado é esse, minha voz não está muito legal, mas está voltando aos pouquinhos. Então, mesmo assim, isso não vai ser motivo para a gente não fazer o vídeo aqui do Moto G85. Então, está aqui na mão. Vamos conhecer o aparelho. Essa versão é na cor azul, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. É uma única versão que a Motorola disponibilizou, assim como aconteceu na geração passada. E a caixa faz parte aí do Eco Moto, né? Com aquele visual mais ecológico. Já percebi o perfume também. É uma caixa perfumada. Bom, aqui de cara a gente tem o Moto G85, mas vamos deixá-lo de lado por enquanto, para a gente ver o resto do conteúdo. Então, aqui nós temos essa caixinha, vou puxá-la aqui para poder conferir o que temos aqui dentro. Olha só, temos um guia rápido e também temos a ferramenta de remoção do SIM card. Aqui nós temos o cabo USB em uma ponta, USB tipo C na outra ponta ou é nas duas pontas? É isso mesmo, é USB tipo A em uma ponta e USB tipo C na outra ponta. E aqui nós temos o carregador com uma potência de 33 V, está aqui bem destacado, inclusive, com a porta USB tipo A na parte de cima. E por fim, mais nada na caixa. Agora vamos aqui abrir a embalagem do Moto. Ah, já rasguei um pouquinho, eu já ia falar isso, que ia tentar não rasgar, mas papel é difícil. Pronto, mas está aqui com poucos danos. E olha, vou já adiantando para vocês que o aparelho está muito bonito. Essa cor aqui azul realmente está bem bonita, ele vem com acabamento em vegan leather. Então a gente tem aquele toque suave, macio, aquela textura macia, quando vai tocando no aparelho e ele acidentalmente já até ligou. Outro destaque nessa geração é que a gente tem aqui a tela com as bordas curvas. É uma novidade na linha Moto G, eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Bom, o aparelho traz aqui um peso de 173 gramas e vem com uma espessura de 7,6 milímetros. Aqui no detalhe podemos ver os botões de volume e também o botão liga-se-liga, o sensor de tais fica na tela. Esse aparelho traz áudio estéreo e aqui temos um dos microfones, além da marcação do suporte ao Dolby Atmos. Um dos alto-falantes fica justamente aqui, logo acima da câmera frontal de 32 megapixels. E aqui na parte inferior nós temos o segundo alto-falante, temos também a porta USB tipo C, microfone utilizado para as ligações e também a bandeja. Vamos rejetar aqui para a gente conferir qual que é o formato utilizado com o aparelho. Olha só, é bem diferente esse formato. Nesse lado aqui tem o suporte a um SIM card e nesse outro aqui a um chip. Então você pode utilizar simultaneamente um chip e um cartão de memória, ele não suporta dois chips físicos simultaneamente, se você quiser utilizar um segundo chip vai ter que optar pelo eSIM. Então ele só suporta um chip físico, além de trazer a entrada para cartão de memória. E acredito que a principal mudança aqui no Moto G85 em relação ao seu antecessor está na tela. Ela ficou maior e agora traz as bordas curvas. São 6,67 polegadas contra 6,5 da geração passada e resolução Full HD Plus 2400x1080 pixels com proporção de 20x9, taxa de atualização 120 Hz, 1 bilhão de cores, uma tela P-OLED com uma qualidade realmente muito boa e um brilho máximo de 1600 nits. Inclusive o brilho aumentou um pouquinho nessa geração de 1300 nits da geração passada, agora temos 1600 nessa geração. Então é uma tela bastante brilhante que vai garantir uma boa legibilidade mesmo quando você estiver utilizando o aparelho sob o sol. Olha, realmente uma tela muito boa, muito bonita. As bordas são finas, reparem aqui na borda superior, como ela acaba sendo bastante fina, as laterais também ficaram bem finas e ainda temos aqui a curvatura que acaba escondendo elas um pouquinho mais. E até mesmo a borda inferior que é um pouquinho maior, acaba tendo um tamanho também muito pequeno. E é interessante que é uma tela com as bordas curvas, mas a curvatura não é tão expressiva. Reparem que ela é levemente curvada apenas e isso deixa o aparelho também um pouquinho mais estreito. Aqui pegando o Moto G84, para vocês terem uma base, reparem que realmente a tela ficou maior nessa geração, está mais bonita também, mais imponente por causa das bordas curvas e até mesmo aqui a moldura, a borda da moldura ficou menor nessa geração. Olha como ela está mais fina em relação ao Moto G84 que já trazia bordas finas. Mas realmente tela é o principal upgrade nessa geração. Inclusive aqui até mostrando as diferenças de visual dos dois aparelhos, ambos são muito bonitos. Só que o Moto G85 tem uma pegada mais próxima da família Edge, né? Tanto que o aparelho se chama Moto G85, mas poderia perfeitamente se chamar, sei lá, Edge 50 Neo, Edge 50 Play. Poderia ter o nome aí da família Edge 50, porque realmente ele lembra muito os outros integrantes da família Edge 50, lembra mais eles do que o próprio Moto G84, o seu antecessor. Bom, deixa eu colocar o Moto G84 aqui de lado, para mostrar um pouquinho mais sobre o aparelho. Ele já vem de fábrica com Android 14, preciso confirmar com a Motorola quantas atualizações esse aparelho deve receber. Para efeito de comparação, o Moto G84 veio com o Android 13 e recebeu apenas uma atualização para o Android 14. Então, pelo menos uma atualização aqui o Moto G85 deve receber futuramente para o Android 15. E temos aqui a interface Hello Moto, mas ela está um pouquinho diferente em relação a família Edge 50. Quando você clica aqui sobre o telefone, reparem que ele está aqui com a Hello Moto, aqui inclusive os detalhes do dispositivo, né? Eu acho bem legal isso aqui, você consegue ver facilmente quais são as configurações, inclusive ele vem com 7% do espaço de armazenamento ocupado, se eu não me engano eram 17 GB, agora já tem 36 porque eu já baixei vários aplicativos aqui no aparelho. Só que ela não está exatamente idêntica ao da família Edge 50. Reparem que a família Edge 50 tem a barra de notificações com fundo transparente, isso não aconteceu aqui com o Moto G85, então ele traz aqui uma interface atualizada, mas ela não está totalmente idêntica ao que a gente encontra na família Edge 50. Mas está muito bonita, está bastante rápida e suave também. Aqui com os aplicativos abertos, mostrando para vocês a multitarefa, já tem vários apps abertos aqui e a velocidade está muito boa. Vou fechá-los aqui para a gente poder reabrir, começando pela Play Store, está aqui a Play Store aberta, vamos abrir também o Gmail para a gente ver se ele vai travar aqui ou ali. Ele deu uma pequena travada, mas foi realmente bem pequena. Ele está bem mais ágil nessa geração, aqui abrindo outros aplicativos para vocês poderem ver e realmente estou achando a interface bastante ágil. Às vezes ele dá algumas engasgadas aqui, principalmente quando você faz a abertura, mas realmente a interface está bastante suave e achei o smartphone bastante ágil. Com o AutoZ Curso da interface, temos aqui a captura de tela com os três dedos, está aqui mostrando para vocês, e você pode inclusive fazer a rolagem de uma página, se for uma página de internet, por exemplo, você consegue fazer a rolagem dessa página durante a captura. Tem a possibilidade também de acionar o aplicativo de câmera fazendo esse gesto, e você pode alternar entre câmera frontal e traseira, inclusive. Temos aqui o atalho para você ligar e desligar a lanterna. Tem também os dois toques aqui na parte traseira para você abrir um aplicativo, mas que nunca funcionam bem comigo, agora funcionou. No caso, eu configurei para ele abrir o Smart Connect. Você pode configurar qual função você quer que seja aberta, pode abrir o gravador, ou ir para a tela inicial, ou abrir a lanterna, a câmera. Você escolhe o atalho, aqui para mim é o Smart Connect, mas reparem que esses dois toquinhos aqui são bem complicados comigo. Também traz um painel lateral que te dá acesso aos aplicativos, ele está aqui nessa parte, e você pode adicionar novos aplicativos aqui nas configurações. Aqui você pode escolher aplicativos, ferramentas ou contatos para adicionar a tela inicial, pode organizar a ordem deles também. Quando você abre aqui os aplicativos, eles serão abertos em janela flutuante. Está aqui, vários aplicativos abertos aqui, e eles serão abertos em janela flutuante, que a Motorola chama de tela livre, e é possível abrir até cinco aplicativos em tela livre por vez. Você pode também redimensionar os aplicativos, pode deixá-los maior ou menor, pode minimizá-los para poder utilizar futuramente. Clicando na lista aqui, eu tenho cinco aplicativos. Se abrir o sexto aplicativo, o mais antigo será fechado, para que seja aberto esse novo app. Então agora a gente consegue usar até seis apps aqui, em tela livre por vez, e você pode redimensionar, pode minimizar, pode maximizar também, pode usar por cima de outros aplicativos. Então agora a gente tem uma interface que está bem mais voltada à questão da multitarefa. Achei isso aqui bastante interessante. E olha só, temos aqui o menu Moto, por aqui você consegue habilitar ou desabilitar as funções. Então aqui eu posso personalizar, configurar gestos, ativar o Moto Security, ver quais aplicativos têm acesso à minha câmera, ao meu microfone. Por aqui eu também consigo acessar a pasta segura, que é um outro recurso que está presente. Aqui eu deixei ela disfarçada com esse ícone aqui do coelho. Quando você clica aqui, olha só, ele vai pedir a sua digital para poder fazer o desbloqueio. Aqui eu tenho os aplicativos, que eu posso acessar, eu posso colocar apps, ou arquivos aqui, uma foto, música, outros tipos de arquivos, ou simplesmente seus aplicativos, e eles ficarão protegidos por senha dentro aqui do Moto Security. E temos aqui o Moto Connect também, inclusive com o Smart Connect, para você poder espelhar a tela do smartphone em uma TV, o monitor vê a conexão sem fio. Dá para você conectar também o aparelho a um computador. Olha só, por aqui você consegue, inclusive, habilitar uma interface de desktop diretamente na TV, o monitor vê a conexão sem fio. Então por aqui você consegue usar o Moto G85 como se fosse o computador. Ele vai criar uma interface de desktop na TV, e a tela do smartphone pode ser utilizada como touchpad, inclusive. Você pode conectar também um teclado e mouse, e ver a conexão Bluetooth diretamente ao Moto G85 para poder usá-lo aí na sua interface de desktop. E olha, o aparelho está bem rápido, realmente está com um comportamento muito bom, mas o seu chipset não é muito diferente do Moto G84. Temos aqui o Snapdragon 6S Gen3, que teoricamente é um novo chipset, a geração passada trazia o Snapdragon 695, mas quando você olha as configurações, temos aqui exatamente o mesmo hardware da geração passada. São oito núcleos da série Cryo 660, rodando até 2.2 GHz, e a GPU é a Adreno 619. São as mesmas configurações do Snapdragon 695, então tem uma certa desconfiança de que simplesmente a Qualcomm renomeou o Snapdragon 695 para a Snapdragon 6S Gen3. Pode ter adicionado algum recurso a mais, mas em termos de velocidade de CPU, tipo de CPU, modelo de GPU, é tudo a mesma coisa. O aparelho traz 8 GB de memória RAM, e 256 GB de armazenamento no padrão UFS 2.2. O aparelho se saiu muito bem aqui rodando o sistema, eu encontrei poucos engasos aqui durante o uso, realmente, no geral, o aparelho apresenta uma interface bastante suave, bastante responsiva, gostei bastante desse aspecto. Mas esperava um upgrade maior de chipset, porque se tecnicamente o Snapdragon 6S Gen3 tiver as mesmas configurações do Snapdragon 695, isso pode ser um indicativo de que o aparelho não passou por um upgrade de performance. Mas é algo que a gente vai falar melhor futuramente. A bateria traz 5.000 mAh, na caixa vem um carregador de 33 watts, e o aparelho traz suporte ao NFC, vem com som estéreo, sensores digitais na tela, possui Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1, e não vem com entrada para fone de ouvido, nem rádio FM. Bom, e como o Snapdragon 6S Gen3 tecnicamente é idêntico ao Snapdragon 695, também temos uma situação bastante inusitada nesse aparelho, que não consegue gravar em 4K. O Moto G85 é limitado a gravações em Full HD, com a lente principal, com a ultra-wide, e também com a câmera frontal. A câmera principal tem 50 megapixels, com abertura de 1.8, ele traz uma lente ultra-wide de 8 megapixels, com abertura de 2.2, ângulo de visão de 118 graus, e auto-foco, o que permite utilizar essa lente para fotos e vídeos, também no modo macro, além do modo ultra-wide, e com uma qualidade muito boa, diga-se de passagem. Câmera frontal dobrou de resolução nessa geração, agora com 32 megapixels, e abertura de 2.4. Agora, algo que eu achei estranho aqui no Moto G85, é que eu só consegui gravar em Full HD a 30 quadros, com a câmera principal, com todas as lentes. Na geração passada, era possível gravar em Full HD a 60 com a câmera principal, aqui eu não consegui fazer isso, sequer aparece a opção aqui nas configurações de gravação em Full HD a 60 quadros. Então, a princípio, esse aparelho só grava em Full HD a 30 quadros, em todas as lentes. Ele traz suporte aqui ao modo noturno, porém, apenas para a câmera principal. A lente ultra-wide e a frontal, infelizmente, ficaram de fora. Mas, no modo automático, ele vai aumentar o tempo de exposição, quando você tira fotos com a lente ultra-wide e a frontal, para poder melhorar a qualidade. E ele também utiliza o brilho da tela, para melhorar selfies em situações de pouca luz. O aparelho conta com cor em destaque para fotos e vídeos, captura dupla para fotos e vídeos também, time-lapse, câmera lenta, modo scanner, cabine de fotos. Tem aqui também o modo profissional, porém, apenas para fotos. E traz o modo retrato para câmera frontal e câmera traseira. Eu já fiz aqui algumas fotos e vídeos com o Moto G85, e estou deixando exemplos aí para vocês poderem conferir. Está aqui mostrando aqui para vocês, é um estéreo, não sai tanto por baixo quanto por cima, e a qualidade é boa, mas não achei o som muito alto não, hein? Mesmo nesse primeiro teste, achei o volume normal, nada muito alto. Mas a qualidade é boa, e ele traz suporte ao Dolby Atmos. E aqui mostrando o display, que cresceu bastante nessa geração, de 6,5 passou para 6,67 polegadas, ganhou agora as bordas curvas, e também um brilho mais alto, de 1.600 nits. Traz taxa de atualização de 120 Hz, bordas bastante finas, excelentes ângulos de visão, e ainda conta com um bilhão de cores. Como era na geração anterior, o sensor de tais fica na própria tela. Vamos fazer aqui um teste. Deixa eu fazer de novo aqui. Eu achei ele um pouquinho demorado, não achei ele tão ágil. É preciso, a posição também é boa, ele fica aqui nessa área, vou mostrar aqui para vocês, está vendo? Só que ele leva aqui quase um segundinho para desbloquear, achei que ele poderia ser um pouquinho mais rápido. E ele também conta com desbloqueio facial, aqui fazendo o teste, esse sim está com uma boa velocidade, está bem rápido aqui para desbloquear. Bom, galera, eu estava com muita expectativa em relação ao Moto G85. O aparelho está trazendo um chipset, entre aspas, novo, vem com visual diferente, uma tela maior, e agora com bordas curvas, que acredito ser uma novidade na família Moto G, pelo menos eu não me recordo, de algum smartphone da família Moto G com bordas curvas, tanto que o aparelho parece mais um smartphone da família Edge do que da família Moto G, para vocês terem ideia. E visualmente ele está muito bonito, o Vigaledra aqui realmente traz aqui uma aparência mais premium ao aparelho, gostei muito do seu visual, da sua aparência, ele lembra muito, como eu já falei para vocês, os smartphones da família Edge, tanto da família Edge 50, quanto da família Edge 40, e o destaque principal realmente vai para a sua tela, que agora está com brilho maior, está com bordas mais finas, por ser curvada, passa uma aparência de um acabamento mais premium também, então eu gostei bastante do aparelho. Ele já vem com Android 14, deve receber pelo menos uma atualização, mas depois eu vou checar direitinho com a Motorola quantas atualizações o aparelho deve receber futuramente. E apesar de trazer duas câmeras, a Ultra Wide vem com autofoco, que permite utilizá-la também para fotos e vídeos em modo macro e com uma qualidade superior às câmeras macros dedicadas. Isso é um pouco estranho, mas é verdade. Quanto a preços, o aparelho pode ser encontrado por R$ 2.199 a prazo e R$ 1.979 a vista. Então é um preço de lançamento bem interessante pelo que o aparelho oferece, vem com 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento, vem com sensores digitais na tela também. Agora uma coisa que me incomodou foi o chipset, o Snapdragon 6S Gen3, que tecnicamente falando é idêntico ao Snapdragon 695 da geração passada. E quem me acompanha sabe que a minha crítica em relação ao Moto G84 era a questão do chipset, que está presente até mesmo em aparelhos mais simples na Motorola, como o Moto G34. Então tinha grandes expectativas de um upgrade de performance aqui no Moto G85 e não foi necessariamente o que aconteceu. Tanto que o aparelho continua gravando no máximo em Full HD, continua sem gravar em 4K e deve trazer uma performance semelhante à do Moto G84. É um aparelho que vai agradar para você utilizar no dia a dia, mas para quem quer mais performance em jogos, por exemplo, quando você compara com outros aparelhos nessa fase de preço, parece que o Moto G85 vai ficar para trás. Mas a gente vai falar melhor disso em outro vídeo. Devo fazer mais teste de performance e vou comentar isso com vocês, de repente até comparar com o Moto G84 para a gente ter uma ideia melhor sobre as diferenças de performance entre os dois aparelhos. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torce o Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!